Eu vi uma história indo no Twitter e resolvi depois olhar nas outras plataformas. E o que aconteceu? Encontrei ali o empresário Terezinense que havia viralizado contando a rotina, o dia a dia, coisas inusitadas de um motel e achei muito interessante. E fui atrás do personagem e descobri que é um rapaz jovem de 25 anos. E mostra aí agora a matéria que foi feita para o portal A10+. Olha aí, aí na matéria você vai ver que ele compartilha dicas e histórias engraçadas em momentos do seu dia a dia no motel. Tudo isso sempre com um toque de humor e descontração. E agora eu vou conversar com ele, o Antônio Tupinambá, para saber mais dessa iniciativa. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo aqui ao Pode Entrar, né? Porque assim, a gente vê que hoje a gente tem que realmente ter um diferencial no momento em que a gente, né, Gaete, vai fazer uma divulgação. Seja eu aqui de uma loja de roupa, seja ali o Gaete para falar de algo na própria coluna, né? Como até o momento da gente fazer o merchandising real, que eu acho que é uma forma da gente prender as pessoas, né? E falar das atualidades, né? Que todo mundo gosta de tudo um pouco, né? Sim. Primeiramente, boa tarde. Obrigado aqui pelo espaço. Na verdade, os vídeos ali foram uma ideia que surgiu de uma forma completamente aleatória, descontraída. Tipo do nada, né? É, foi a gente conversando com o marketing, uma forma legal de fazer os vídeos. Aí surgiu essa oportunidade, eu achei que foi a forma mais legal, mais leve de eu fazer uma propaganda de um negócio que tem um certo tabu em cima e de eu conseguir direcionar para a maior quantidade de pessoas possíveis de conseguir conhecer nossas suítes, né? Sim. E você, tão jovem, né? Como foi que você iniciou no ramo em que você atua hoje, né? E que você sabe que, como todo ramo, a gente tem um lado bom, que é aquela coisa sempre muito boa de se ver, de se usufruir, mas tem as pessoas que ainda tem um certo, como você disse, preconceito ou tabu mesmo, né? É, na verdade, eu nasci na família de moteleiro já, né? Uma família de empreendedores. Adorei, moteleiro. Você gostou, eu não. Nasci na família de moteleiro, já tenho um motel com 25, o motel nosso mais antigo tem 26 anos já, então já nasci nesse meio. E assim, eu cresci já com essa vontade de continuar o negócio da família, de entrar, de empreender junto. Muito bom. E por ter uma família de empreendedores, eu nasci muito com esse espírito empreendedor, então acho que foi assim que a gente entrou nessa empreitada, né? Gareth, me fala do vídeo que te chamou a atenção, pra gente poder comentar. Ah, sim. Vamos ver se eu tenho esse vídeo aí, porque era uma trend, né? Na realidade, a trend é essa... Aquela de... Essas tendências que nós temos no dia a dia. Eu sou apresentadora e as pessoas sempre me perguntam se... Exato, sempre me perguntam se... E ele fez isso com o motel, eu achei interessante, vamos conferir. Um motel, e é claro que me perguntou se eu uso as suítes. Eu sou dono do motel, e é claro que me perguntam se eu já escutei alguma coisa aqui dentro. Eu sou dono do motel, e é claro que me perguntaram se já tentaram sair sem pagar, né? Ei, rapaz, peraí, peraí. Eu sou dono de motel, e é claro que já me perguntaram se a gente tinha quarto pra poder fazer festinha, né? Eu sou dono de motel, e é claro que já me perguntaram se aqui já teve alguma confusão, né? Eu sou dono de motel, e é claro que me perguntam se aqui é limpeza bem feita. Eu sou dono de motel, e sempre me perguntam se a cozinha aqui funciona 24 horas. Arrasou! E assim, a gente, agora a partir do Pó de Entrar, né? A partir da próxima semana, vamos poder agora mostrar tudo isso pra vocês, porque a gente vê que é um ambiente agradabilíssimo, e que é um momento hoje que as pessoas realmente precisam, aproveitando o incêndio, falando sobre o dia dos namorados que tá se aproximando. Vamos falar das dicas das pessoas poderem se libertar, sair um pouco da rotina, né? Fazer realmente uma surpresa, porque às vezes até com um certo tempo de relacionamento, seja casamento, ou realmente só um namoro, ou só um fica, né, Galatinha? Não sei nem como é que se chama hoje, ou só um date. Pode ser um date também, né? Porque sabendo através da Natália Carvalho que o date é aquele encontro realmente, né? Tudo isso num motel, porque é um ambiente até muito mais seguro do que qualquer outro lugar que a gente possa ir, né? Na verdade, hoje em dia, o motel na verdade vira um espaço onde você pode ser livre durante algumas horas. Você tem a comodidade de ser fácil, de você ter o acesso ali, sem reserva, você pode chegar e... Nunca vai ter aquele negócio assim, não, olha, estamos lotados, ou então não tem vaga, não tem... No nosso caso a gente já tem muitas suítes, isso é difícil de acontecer. Acontecer. Mas é um espaço de relaxamento, pra você que tá no dia a dia aqui, pra você relaxar. Tanto pode ser um espaço pra você se divertir, com um date, com marido, mulher, tudo o que tiver, pode ir pra um hotel, porque lá é um espaço de liberdade. De liberdade. Por exemplo, você falou ali na festinha, eu fiquei curiosa, tem espaço pra fazer aquela festinha tipo de despedida de solteiro? Temos, a gente tem, já teve, já aconteceu algumas despedidas de solteiro lá, e a gente tem um espaço especialmente pra despedida de solteiro, aniversário, o que tiver de fazer, a gente pode fazer receber lá. Olha, eu vi você sentada numa cadeira ali, que é um espaço altamente instagramável. É uma outra preocupação que vocês têm também, né? Porque, olha, essa cadeira bem sugestiva pra uma foto, né? É, hoje em dia é uma preocupação na arquitetura do próprio quarto, né? Tipo, ele ser instagramável, pra poder, você não vai postar no Instagram, talvez, mas você pode tirar uma foto e mostrar por mim, e gera um desejo de conhecer aquele local, né? Com certeza. E também, algo que nós amamos, né, Gaete? A comidinha que tem que ter, né? Em qualquer encontro, eu já soube pela Meriland que a comida é uma delícia. Precisa ir lá provar, né, Gaete? Vamos lá. Conta pra gente aí dos pratos, né? Porque é um outro diferencial e um convite também pras pessoas, como dica pros namorados. Sim, é, o dia dos namorados tá chegando, né? E sempre é uma boa opção você já ir pro motel e você também tem a opção de jantar lá, né? A gente tem um cardápio que já foi especialmente pensado pra esse dia. Ele é assinado por um chefe que fez todo um trabalho de selecionar os ingredientes, os pratos, tudo que ia ser usado. Pra agradar-se a gregos e troianos, né? A gregos e troianos, tudo a gente tem pra gente pode... É verdade que dia dos namorados é a data mais lotada, por assim dizer. Sendo bem sincero, é a data mais esperada pelo moteleiro é o dia dos namorados, sabe? Porque é o dia internacional do uso do motel, então é o dia que a gente fica mais... Não todos os dias a gente tá feliz de receber, mas é o dia que a gente fica mais feliz de receber as pessoas ali no nosso empreendimento. Gente, bom demais. Quero mandar, inclusive, um abraço pra mãe dele, nossa telespectadora maravilhosa, Valéria, né? Verusca, desculpa, conferir. Verusca, um beijo especial pra você, querida, né? E parabéns pelo filho, porque assim, a gente sabe que não é todo filho que, tão jovem como você, já leva uma vida já assumindo de fato a empresa ali que o pai e a mãe construíram, né? Com muita luta, com muito suor que a gente sabe que é, né? É, muita luta, muito suor e eu fico feliz e honrado de poder conseguir levar pra frente esse empreendimento que eles estão já há muitos anos levando ali. Então você merece uma salva de palmas pra encerrar nossa entrevista, obrigada, sucesso, obrigada também por ter reservado um tempo pra contar um pouco da sua história aqui no programa, né? Já segue as redes sociais aí da pousada Girassol, cozinha 24 horas, sucesso, já fica esse spoiler porque na próxima semana eu te conto mais. E eu tava observando, Gaita, você viu a camisa dele? Vi. Viu os coraçõezinhos com os olhinhos? Aí já pensando também no dia dos namorados, né? Especialmente uma mensagem subliminada. Mas diga, eu perguntei isso na entrevista pra coluna, é comprometido ou não? Porque é o assédio depois que viralizou. Sou comprometido. O coração já tem dona. Já tem dona há muito tempo e ele vai continuar assim. Vamos mandar um beijo pra ela, como é o nome dela? Ana Tereza. Ana Tereza, beijo, querido, e parabéns também pelo amor, né? Olha, obrigada, sucesso. Volte sempre. E na próxima semana tem mais dicas aqui direto da Posada Girasol.